A nossa slime ficou muito legal, Renan Gabriel, a nossa slime ficou bacana, olha só que legal A gente vai aprender a fazer uma slime bem simples, a gente fez ela bem pequenininha aqui Só pra mostrar, né Renan? É Então, a gente vai precisar de cola Lembrando, Renan, que o tanto de cola é o tamanho da sua slime A gente vai colocar um pouquinho de ativador Ah, Renan, só lembrando que o próximo vídeo, a gente vai fazer um vídeo ensinando como fazer ativador Agora a gente vai mexer a nossa slime, colocamos ativador Renan, tem que mexer ela bem Esse negócio branco aí é água boricada, a gente vai colocar junto A gente colocou a cola, né? Colocamos a cola Aham E agora vamos colocar água boricada A gente colocou só um pouquinho de ativador, porque se não der certo, a gente coloca mais, tá bom? Se colocar muito ativador, não vai dar certo não, hein? É, se colocar muito ativador, não dá certo A gente vai colocando de pouquinho Então a gente colocou a cola O tanto de cola é o tamanho da sua slime A gente vai fazer um outro vídeo mostrando como faz o ativador Então a gente vai colocar um pouquinho de água boricada Um pouquinho de água boricada Agora colocamos a água boricada e você vai ver que ela já começa, Renan, Gabriel A se transformar a nossa slime, ó Até grudar Olha como é que ela começa a fazer e já virar a nossa slime Olha como é que ela já tá Vamos pegar nela pra ver como é que ela já tá Olha só Tá vendo, Renan, como é que ficou a nossa slime? Sim Ela já ficou esticante Olha como é que ficou Olha como é que ficou a nossa slime Legal Nossa slime ficou muito legal Olha só como é que ficou a nossa slime, Renan, Gabriel A nossa slime ficou muito legal, olha só Amiguinhos E você deve misturar na outra? Misturar com essa? Aham As duas? Vamos misturar A que a gente tinha feito E a que a gente fez agora, tá vendo? Uhum Então é assim, Renan, que faz a slime bem simples, ó Misturando as duas slime Misturando as duas slime Olha como é que ficou a nossa slime Ficou muito legal, Renan Ficou muito legal, Renan Nossa, que legal Agora se você tiver o corante Agora se você tiver o corante Você vai colorir ela Da cor que você quiser, né Renan, Gabriel? É Eu tenho quatro corantes Olha como é que ela ficou Ah, eu tenho quatro corantes Ela ficou muito legal de se brincar Então é muito simples Deixa seu like no canal Se inscreve no canal E tchau